Música Boa tarde, boa tarde galera, tudo bem com vocês? Canal A Vida Sua é Dura Para Quem É Mole Olha aí galera, a gente ia moer essa palha lá na roça Mas devido a quantidade de chuva Tentamos entrar ali, atolamos o trator A única solução aqui para o proprietário Tirar toda a palha de lá de dentro da roça De carro de bojo, gente Para botar ali no local para a gente moer Diga aí gente, vai ficar para a história Um ano desse De tanta chuva, gente Pense galera Eu perguntei a um senhor de 82 anos Se ele já viu algum ano Com tanta chuva desse jeito Ele falou que Não, nunca viu gente Nunca viu Tá aí galera, vocês vão acompanhar um vídeo top Tô com uma ciladeirinha ali no fundo do trator Vamos ir parar, descendo algum cílio que tiver Não moe andando, porque não dá condições E tá aí que vocês viram aí, gente Foi puxado de dentro da terra ali De carro de boi, galera Para botar num canto só para moer parado Porque senão não moe Se o proprietário não fazer isso, gente Não colhe, não moe não Não faz cilagem não A palha ia secar E tá aí, acompanha o vídeo Vídeo top para vocês Beleza? Acompanha aí, gente Aí, gente Valmetão 128 Com a ciladeirinha no fundo Ciladeirinha no fundo, gente A única forma de moer Essa palha, galera É com a ciladeira Não tem outro jeito não, viu Tá aqui a ciladeirinha 6.700 Tá ali, galera Quantidade de palha Gente, é palha É palha Não é pouca não, viu Muita Quantidade de palha que tem, gente Aí no mínimo aí Você não moe com Com menos de 6 horas de serviço, não É palha Aqui usamos 3, 4 carros de boi Carrearam ontem o dia todo E hoje o dia Olha aí, ó Segue o vídeo aí, galera Vocês merecem Mais um vídeo para vocês Tá ali a turma Turma trabalhadeira Torando os arreios, gente Desde ontem que trabalha Essa galera, viu Tratou a tolo ontem Quando eu fui entrar ali E a única forma é moer parado Esse ano ninguém morre cilandando, não Viu Acompanha o vídeo, galera E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.